O café mais caro do mundo. Se eu te disser que esse café vem das fezes de um animal, acreditaria? Pois é, estamos falando do café de civeta. Civeta é um pequeno mamífero, e pra esse café ser produzido, esses bichos consomem os grãos de café maduros, e esses são fermentados lá no sistema digestivo deles. Aí os grãos são eliminados nas fezes, higienizados e limpos, depois torrado e moídos para a produção do café. E aí, compraria? Responde aí nos comentários!